Pessoal, vamos falar sobre a entrevista do Lula no Pó de Pé, que foi um fenômeno, né? Segundo tá dizendo aqui, o UOL foi a mais assistida de podcast e jogou a live de Bolsonaro no chinelo, hein? Caramba, hein? Realmente, parece que o Lula tá na frente das pesquisas mesmo, hein? Olha só que coisa, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Solware Economics, Cauê Marques. Achei o dedo do Lula, açúcar azulado, servidor público libertário, eu já criei Tatu. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, olha só, você percebe o desespero da oposição justamente nesse negócio, né? Não, porque teve um... a entrevista do Lula teve 270 mil usuários simultâneos, e não sei o que é lá, que é festa. Amigo, o que já teve de live de Bolsonaro com mais de 300 mil por aí é fichinha, o tempo todo teve isso. A questão toda é, justamente, juntou o PodPé, que é um podcast muito conhecido, com o interesse do pessoal de assistir o Lula falando. É lógico, o cara, segundo a oposição, ele tá na frente das pesquisas, ele deveria estar sempre ganhando essas coisas. Repara como a mídia conta com um sucesso o fato de ele ter ganhado uma vez. Não, porque tinha 270 mil usuários acompanhando a live do Lula, e só tinha 50 mil acompanhando a do Bolsonaro, que foi ao mesmo tempo. Pessoal, a do Bolsonaro, ele faz toda quinta-feira, e tem 50 mil pessoas assistindo toda quinta-feira. O Lula conseguiu, desta vez, ter uma audiência grande, porque foi num podcast grande. O PodPé é o segundo maior podcast do Brasil, tá? E ele tá dizendo aqui que foi a mais assistida do PodPé, tá? Porque tem entrevistas lá no Flow Podcast, que é muito maior que o PodPé, que tem muito mais visualizações simultâneas, né? Isso aí foi, no PodPé, foi a mais assistida. No entanto, a mídia comemora como se fosse aí, tá vendo, a gente tá falando que o Lula tá na frente, coisa e tal. Olha como é que eles estancaram o fato de que, justamente, é muito estranho isso, o Lula tá na frente, mas qualquer live do Lula, e você pode ver aí, live do Lula em um monte de lugar aí, com 100 pessoas assistindo, 1000 pessoas assistindo, coisa assim, é tipicamente isso. O cara não consegue levar muita gente. Ah, levou no PodPé? Levou no PodPé, porque fizeram também uma campanha muito grande, quem viu no Twitter, tava a gente avisando há dias que ia ter essa live do Lula no PodPé, o pessoal da esquerda se programando pra ver e coisa e tal, e bacana. Não tô dizendo que seja ruim, não, acho que foi bom pro Lula isso, não tenha dúvida. O PodPé é um grande podcast, chamou o Lula lá, teve uma grande visualização, excelente. Lula não falou nenhuma grande besteira, falou as besteiras de sempre, mas não falou nenhuma grande besteira, deve ter sido muito bem avisado pelo pessoal, pra não falar do Doninho Ortega, do Maduro, desse pessoal. No final das contas, ficou uma boa entrevista pro Lula. Agora, é muito engraçado como a esquerda falou, não, porque flopou a transição do Bolsonaro, tinha 300 mil, 300 mil, não, tinha 270 mil, e 50 mil visualizações do Bolsonaro, que ele faz toda quinta-feira. Essa aqui foi a primeira aparição do Lula relevante nas redes sociais, Bolsonaro faz live toda quinta-feira. Então, tem essa diferença, né, o pessoal não, que não sei o que lá, agora pronto, agora Bolsonaro perdeu a eleição e coisa e tal. Olha só, não vou negar não, foi uma boa jogada do Lula, essa apresentação dele no PodPé, o pessoal conseguiu botar um grande número de pessoas assistindo, foi uma boa, eleitoralmente foi uma boa entrevista pro Lula, tem que reconhecer, o cara acertou essa. Isso quer dizer que muda alguma coisa? Não, ele acertou essa daí. Se ele continuar acertando desse jeito, pode ser que lá na frente mude, mas na verdade não tem essa não. Lula, tá cheio de live do Lula na internet aí com 50 pessoas, 100 pessoas assistindo, como é que pode um cara que tá na frente da pesquisa fazer uma live e não ter 100 pessoas assistindo a live dele ao vivo ali na hora? É absurdo isso. É claro que você tem coisa errada nessa história aí, e a gente sabe qual é a coisa errada. A imprensa tradicional não consegue gerar hype suficiente pra negover o Lula. Ninguém quer ver o Lula, na verdade. Tirando os 30% dos brasileiros, que é o pessoal esquerdista, que não tem conserto mesmo, o resto da população não quer Lula nem pintado de ouro, meu amigo. Fica tranquilo, como eu disse. Ah, ganhou, ganhou, é verdade. Foi no meio da hora, na hora da transmissão do Bolsonaro, foi. A transmissão do Bolsonaro tava mais interessante, o que ele falou com o Moro lá, da briga dele com o Moro, tava mais interessante. Mas, de qualquer forma, foi uma boa jogada do Lula. Quer dizer alguma coisa, como o pessoal tá dizendo aqui, comemorando? Só mostra o quanto que eles estão desesperados, o quanto o Lula tá atrás, pra eles comemorarem desse jeito, uma única live que teve sucesso. Foi mesmo um sucesso. Parabéns à equipe, lá conseguiram, mas, sinceramente, é muito pouco pra essa comemoração toda. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site PimentaNoCafé.com.br Barra Visão Libertária O link está na descrição do vídeo.